Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Física Geral. Sou Beto Grandini, sou professor, mas não sou senhor, sou um amigo de vocês. Nós vamos hoje ver a primeira aula de exercícios em relação ao tema Grandezas Físicas, Sistemas de Unidades e Representação Vetorial. Então vamos lá para o exercício 1. Qual é a diferença entre Grandezas Físicas Básicas e as Grandezas Físicas Derivadas? Apresente três exemplos em cada caso. Bem, a solução nos diz que existem sete Grandezas Físicas que formam a base para outras Grandezas Físicas. Essas Grandezas Físicas são as chamadas Grandezas Físicas Básicas. E nós vemos uma tabelinha com isso, onde nós temos o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, temperatura, quantidade de massa, a intensidade da luz. Então, três exemplos seriam o comprimento, a massa e o tempo. Já as quantidades expressas em termos das quantidades básicas são as chamadas quantidades derivadas. Então, vamos tomar três exemplos. Por exemplo, a área. A área é calculada pelo comprimento vezes a largura. Então, ela tem duas medidas de comprimento. A velocidade é calculada em termos do deslocamento ou do espaço, que é uma medida de comprimento, dividido pelo tempo. Então, ela é uma relação entre espaço ou distância percorrida e tempo. E a força, que se nós pegarmos a definição de força, ela é uma massa vezes aceleração. E a aceleração nada mais é do que a velocidade dividida pelo tempo ou a distância dividida pelo quadrado do tempo. Então, também é uma grandeza derivada. Bem, pessoal, então vamos para o exercício dois. Dentre as unidades abaixo, indicar quais são básicas. Então, o problema nos dá dez opções de unidades e ele quer saber, a partir dessas unidades, quais são as unidades básicas. Então, nós temos como solução a nossa tradicional tabela das grandes grandesas, grandesas básicas e suas respectivas unidades. Então, vamos lá. Vamos analisar uma por uma. Primeiro, joule. Nós vamos aqui na nossa tabelinha. Nós temos joule aqui? Não. Vamos fazer o contrário, né? Vamos pegar a nossa tabelinha e vamos comparar com as dez opções. Então, a primeira opção, a grandeza comprimento tem unidade metro. Aí, nós vamos lá e procuramos a unidade metro. Tá? Então, nós vemos aqui que nós temos a unidade metro na nossa relação. Aí, nós vamos para a segunda massa, cuja unidade é quilograma. Vou procurando aqui, olha lá, ó. O item 3 é correspondente a quilograma. Vamos para o terceiro. tempo, cuja unidade é segundo. Procuro aqui entre as minhas dez opções. Tem segundo? Não. Não temos segundo. E aí, vou para a próxima, que é corrente elétrica, que é ampere. Vamos aqui na nossa lista e procuramos. Tá aqui, ó. O inciso 5 é ampere. Agora, vamos para o próximo. Temperatura, que é dada a unidade em Kelvin. Aí, nós vamos aqui, procuramos. Olha lá, o inciso 8 é Kelvin. Aí, vou lá. Próxima, quantidade de matéria é mol. Procuro aqui na minha lista. Aqui, ó. Encontrei no inciso 6, que é a quantidade, que é mol, que seria quantidade de matéria. E o último, a intensidade de luz, que seria candela. Procuro aqui na minha lista e eu não encontro candela. Ou seja, eu encontrei o quilograma, eu encontrei ampere, eu encontrei mol, eu encontrei metro e eu encontrei Kelvin. Portanto, são unidades básicas as designadas pelos números 3, 5, 6, 7 e 8. Bem, vamos para o exercício 3. Ele nos diz o seguinte. Encontre as grandezas básicas envolvidas em cada uma das seguintes grandezas derivadas. Velocidade, volume, força e trabalho. Bem, como solução, vamos analisar cada uma delas. A definição de velocidade é a distância percorrida num certo intervalo de tempo. Assim, então, a velocidade é a distância pelo tempo. E a velocidade vai ser dada, então, a unidade de velocidade vai ser dada pela unidade de distância, pela unidade de tempo, que é, que seria metros por segundo, que corresponde, que seria essa unidade metros por segundo. Então, as grandezas básicas envolvidas na velocidade são o comprimento e o tempo, cujas unidades no sistema internacional são o metro e o segundo. Vamos para a letra B. A definição geral de volume é a área da base multiplicada pela altura. Então, o volume sempre é dado pela área da base vezes a altura. Na maioria das situações, a área da base é dada pelo comprimento multiplicado pela largura. Então, eu tenho o volume dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. Em termos de unidades, então, a unidade de volume vai ser a unidade de comprimento vezes a unidade de largura vezes a unidade de altura. No sistema internacional, nós temos o volume dado por metros vezes metros vezes metros, que seria metros cúbicos. Então, a unidade de volume seria metro cúbico. Portanto, a grandeza básica envolvida no volume é o comprimento, cuja unidade no sistema internacional é o metro. Então, vamos agora para a letra C. A definição de força é dada pelo produto entre a massa e a aceleração. Então, a força é definida como sendo a massa vezes a aceleração. Mas a aceleração é dada pela relação entre a velocidade e o tempo. Então, a força vai ser dada pela massa vezes a relação entre velocidade e tempo. Assim, a unidade de força é a unidade de massa vezes a unidade de velocidade, dividido pela unidade de velocidade, dividido pela unidade de tempo, vezes a unidade de tempo. Porque nós sabemos que a unidade de velocidade é a unidade de distância, dividido pelo tempo. Então, a unidade de força é quilograma que multiplica metros por segundos vezes segundos, que vai ser dada no sistema internacional por quilogramas metro por segundo ao quadrado. Bem, as grandezas básicas envolvidas na força, então, são a massa, o comprimento e o tempo, cujas unidades no sistema internacional são quilograma, metro e segundo. Então, vamos agora para a última, que seria o trabalho. Então, o trabalho é definido como produto entre a força e a distância. Então, o trabalho é dado pela força vezes a distância. Assim, a unidade de trabalho seria a unidade de força vezes a unidade de distância. Então, no sistema internacional, a unidade de trabalho seria a força que amassa vezes a distância, dividido pelo tempo, pelo tempo, vezes a distância. Então, a unidade de trabalho é quilogramas metro vezes metro, dividido por segundo vezes segundo. Ou seja, quilogramas metro quadrado, segundo ao quadrado. Então, as grandezas básicas envolvidas no trabalho são a massa, o comprimento e o tempo, cujas unidades no sistema internacional são quilograma, metro e segundo. Essa unidade de trabalho, em particular, é conhecida no sistema internacional como joule. Bom, vamos para o exercício 4. Qual é o papel das unidades do sistema internacional no desenvolvimento da ciência? Bem, como solução, nós podemos dizer que pode-se medir a mesma grandeza física e expressar seu valor de diferentes maneiras, em diferentes unidades. Uma grandeza física pode ter muitas unidades diferentes, dependendo da localização e da cultura desse país. Como nós vimos, praticamente o mundo todo utiliza o sistema internacional e Estados Unidos e mais dois países utilizam o sistema britânico. A Inglaterra, por exemplo, que criou o sistema britânico, não usa o sistema britânico. Então, os cientistas descobriram que isso era muito ineficiente e confuso, principalmente quando você ia fazer transações comerciais. e decidiu-se criar um sistema internacional ou universal de unidades. O sistema internacional de unidades. A utilização desse sistema é bastante simples, ou seja, os múltiplos e submúltiplos da unidade são obtidos simplesmente multiplicando-se ou dividindo com 10 ou potência de 10. E é um sistema baseado no metro. Bem, vamos agora para o exercício 5. Então, ele nos diz que uma nova tubulação para abastecer de água um condomínio recém-construído terá 1,2 quilômetros de extensão. Já tem 0,492 quilômetros de tubulação colocados a partir do reservatório e 53.500 centímetros a partir do condomínio. Quantos metros de tubulação ainda tem que ser colocado? Bem, como solução, vamos fazer um diagrama primeiro representando o problema. Então, eu tenho aqui o reservatório e tenho o condomínio. Então, o que ele nos diz? Que a distância entre os dois é 1,2 quilômetros. E que já tem 0,492 quilômetros de tubulação colocados a partir do condomínio. Desculpa, a partir do reservatório. E 53.500 centímetros a partir do condomínio. Quantos metros de tubulação ainda tem que ser colocado? Veja bem, ele nos pergunta quantos metros. Nós temos aqui a distância dada em quilômetros, a primeira quantidade de tubulação dada em quilômetros e a segunda tubulação dada em centímetros. Então, para solucionar esse problema, nós temos que entender que 1,2 quilômetros vai ser igual a 0,492 quilômetros, que é a tubulação colocada a partir do reservatório, mais a distância d, que é o que falta, mais a quantidade de tubulação colocada a partir do condomínio. Bem, 1,2 quilômetros, então nós temos toda essa quantidade. Mais, 1 quilômetro é igual a 10³ ou 1.000 metros. E 1 metro corresponde a 10² centímetros. Então, nós temos que 1 quilômetro é 10⁵ centímetros. Assim, 1 quilômetro é 10⁵ centímetros, então, quantos quilômetros vão ser 53.500 centímetros? Eu vou colocar tudo isso em quilômetro, porque nós temos os dois primeiros em quilômetro e o último em centímetros. Vamos calcular primeiro em quilômetros, depois nós passamos para metro. Então, fazendo essa regra de três simples, eu vou ter que 53.500 vezes 1 vai ser igual a 10⁵ vezes y. O y é o quanto seria em quilômetros aquela quantidade em centímetros. Então, o y vai ser igual a 53.500 dividido por 10⁵, que vai ter como resultado 0,535 quilômetros. Bom, aí eu consigo calcular, então, a minha distância d. Agora, em quilômetros. Então, eu tenho 1,2 quilômetros, que é a distância total, 0,492 quilômetros a partir do reservatório e 0,535 quilômetros a partir do condomínio. Então, agora, eu passo essas duas quantidades para o outro lado da vírgula e eu obtenho o valor de d. Então, eu tenho d como sendo 1,2 menos 0,492 menos 0,535. Ou seja, a distância d que está faltando é igual a 0,176 quilômetros. Então, o d é 0,176 vezes 10³ metros, como nós vimos lá. Ou seja, a distância que falta é 176 metros. Como um quarteirão tem aproximadamente 100 metros, nós temos quase dois quarteirões para completar a distância da tubulação. Bem, vamos agora para o exercício 6. Ele nos diz que uma bomba tem uma vazão volumétrica de 62,5 decímetros ao cubo por segundo. Quanto tempo levará para encher um tanque com capacidade de 256 metros cúbicos? O resultado deve ser indicado em horas, minutos e segundos. Bem, a solução... Então, nós temos que a vazão volumétrica é definida como o volume que atravessa uma determinada seção transversal por unidade de tempo. Então, a vazão é dada pelo volume dividido pelo tempo. Bem, pessoal, vamos então para o último exercício dessa videoaula, que é o exercício 10. Então, ele diz para a gente o seguinte. Uma unidade de massa comumente utilizada no sistema inglês ou no sistema britânico é a LibraMassa, abreviada como LBM. Onde um LBM é igual a 0,454 quilogramas, ou seja, quase meio quilograma. Qual é a densidade da água em LibraMassa por pé cúbico, considerando que no sistema CGS a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico? Considere, como nós já vimos anteriormente, que o metro é 3,281 pés. Então, vamos lá para a solução. Nós sabemos que a densidade é dada pela relação entre a massa e o volume. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico no sistema CGS. Mas, nós sabemos que uma LibraMassa é igual a 0,454 quilogramas, ou seja, é 0,454 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, quantas LibraMassa vão corresponder a 1 grama? Faço a nossa tradicional regra de 3. Então, eu vou multiplicar 1 por 1 e depois eu vou multiplicar Y por 0,454 vezes 10 a menos 3 gramas. Ou seja, o Y vai ser dado por 1 sobre 0,454 vezes 10 a menos 3. E, fazendo essa continha, Y vai corresponder a 2.202,7 libras-massa. Mas, 1 metro nós sabemos que é 3,281 pés. Então, 1 metro cúbico vai ser 3,281 elevado ao cubo, pés ao cubo. Então, 10 a menos 2, vezes 10 a terceiro, que seria a conversão de metros para centímetros em centímetros cúbicos, é igual a 3,281 vezes 10 elevado ao cubo, desculpa, pés ao cubo. Então, passando esse valor dividindo, eu vou ter que 1 centímetro cúbico vai corresponder a 35,3 vezes 10⁶ pés ao cubo. Assim, a densidade da água vai ser 1 grama por centímetro cúbico, que vai ser 1 que multiplica 2.202,7 gramas dividido por 35,3 vezes 10⁶ em libras por pé cúbico. Portanto, a densidade da água vai ser, no sistema britânico, 6,2 vezes 10⁻⁵ libra LBM, libra massa, dividido por pé cúbico. Portanto, a densidade da água, no sistema inglês ou no sistema britânico, é 6,2 vezes 10⁻⁵ libra massa por pé cúbico. Tenham uma boa semana! Legenda por Sônia Ruberti